Olá, moçada. Vamos ver alguns exercícios da parte de estrutura atômica. Estes exercícios cobrirão os assuntos vistos nas videoaulas de número 1 a 11. Primeiro exercício é de apresente um aspecto a favor e um contra os modelos atômicos de Thomson, Rutherford e Bohr. Já organizamos aqui duas colunas, uma a favor e uma a contra, e nas linhas estão os modelos atômicos. Com relação a um aspecto favorável ao modelo de Thomson está que ele justificava a razão SOBDM para os raios catódicos e canais. E a gente viu que isso foi muito importante para dar uma ideia de qual seria o tamanho dos raios catódicos e dos raios canais no modelo do átomo proposto por Thomson. Um outro aspecto a favor é que no modelo de Thomson, pela primeira vez desde a época dos gregos, pensou-se no átomo agora como uma entidade divisível. Uma parte positiva e outra negativa. Um aspecto contra é que a carga negativa estava em contato com a carga positiva. E também um outro aspecto é que essa carga positiva é gelatinosa. Ela não é resistente a rechaçar, por exemplo, uma partícula carregada positivamente. Um aspecto favorável ao modelo de Rutherford é que ele explica os experimentos de espalhamento de partículas altas. O que a gente sabe foi bem importante para dimensionar o tamanho da parte positiva como sendo menor que aquela comparada do modelo de Thomson e massiva o suficiente para rechaçar as partículas altas, que são partículas carregadas positivamente. Um aspecto contra o modelo de Rutherford é que ele não justificava a separação do elétron do núcleo. Um aspecto favorável ao modelo de Bohr é que a partir dele é possível explicar a emissão de sistemas hidrogenóides, os espectros de emissão de sistemas hidrogenóides, mas um aspecto contra o modelo de Bohr é que ele se limita apenas a sistemas hidrogenóides. Ele não explica o espectro de emissão de átomos com dois ou mais elétrons. O segundo exercício fala que a maioria das formas de micro-onda utilizam radiação de comprimento de onda 0,122 metros. Calcule a frequência dessa radiação. A relação que envolve frequência e comprimento de onda é que o produto dessas duas quantidades é igual à velocidade dessa onda. No caso, essa onda se propagando no vato, essa velocidade é C, a velocidade da luz. Portanto, aqui é fácil calcular a frequência como sendo a razão da velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. Ao substituir os números, você tem um resultado de 2,46 vezes 10⁹, segundo a menos 1. E lembrando que segundo a menos 1 é hertz, que é 10⁹ giga, então você tem 2,46 gigahertz. A terceira questão diz assim, quando os fótons de frequência 7,5 vezes 10⁹ a 14 hertz incidem sobre uma superfície de césio em uma fotocélula, elétrons são injetados com energia cinética de 1,54 vezes 10⁹ a 19 joules. Calcule na letra A o comprimento de onda do fóton, na letra B a função-trabalho do césio e na letra C o comprimento de onda do elétron ejetado. Bom, aí estão os dados da frequência da radiação incidente e a energia cinética dos elétrons ejetados. Para calcular o comprimento de onda do fóton incidente, a gente vai usar uma relação que a gente já viu antes, tanto que o comprimento de onda é a razão da velocidade da luz dividida pela frequência. Substituindo aí os valores, lembrando que a velocidade é em metros por segundo, então a frequência vai ser em segundo a menos 1, o comprimento de onda é 400 nanômetros. Para calcular a função-trabalho, vamos partir da equação do efeito fotoelétrico. A energia do fóton incidente, uma parte vai ser usada para arrancar o elétron, o W₀, e o que sobra é a energia cinética. Então, isolando aí o valor de W₀, vai ser a energia do fóton menos a energia cinética, e substituindo aí os valores da energia do fóton como sendo a H¹, e a energia cinética mantém, né? Substituindo os números, você vai ter como resultado 3,425 vezes 10⁻¹⁹ J. Agora, repare só, na letra C, pede-se o comprimento de onda do elétron exotado. Cuidado para não tentar calcular o comprimento de onda idêntico como foi feito na letra A. Na letra A, é o comprimento de onda do fóton. Na letra C, tem que lembrar que o elétron é uma partícula, cujo comprimento de onda pode ser calculado pela relação de De Broglie. Então, vamos partir da informação que temos, que a energia cinética é um meio de mv₂. Isso aqui pode ser reescrito como sendo P₂ sobre 2m, onde P é o momento, massa vezes velocidade. Portanto, agora, se você utiliza no lugar de P a relação de De Broglie, H sobre λ, então você vai ter que a energia cinética vai ser H₂ sobre 2mλ₂. Isolando agora o valor do comprimento de onda, você vai ter essa expressão aí, né? É a razão entre a constante Planck dividido pela raiz quadrada de 2m, energia cinética. Substituindo os números, estão aí os valores. Aí, novamente, uma dica, né? Volto a insistir. Sempre coloque as unidades. Porque quando você coloca as unidades, você pode, por exemplo, fazer uma análise dimensional e verificar que, de fato, o resultado tem uma unidade compatível com o que você espera da variável que você está querendo calcular, no caso, o comprimento de onda em metros. Então, o valor que você vai obter aí é 1,25 vezes 10⁻⁹ metros, ou 1,25 nanômetros. Tudo bem? Então, vamos lá. A quarta questão fala. Átomos de sódio em fase gasosa foram utilizados no experimento de Frank-Hertz. Sabendo que a primeira excitação ocorre em 2,103 elétron-volts, responda. Quem promoveu essa excitação? Qual o comprimento de onda do foto emitido? E na letra C, qual a cor da luz das lâmpadas de sódio? A primeira informação é a energia de excitação, 2,103 elétron-volts. Vamos transformar isso para joules. Lembrando que 1 elétron-volts é 1,6 vezes 10⁻¹⁹ joules. Então, vamos multiplicar por esse valor para obter a energia de 3,365 vezes 10⁻¹ joules. Pelos elétrons, para promovê-lo para um estado de maior energia. Então, quando ele retornar, ele vai retornar ao estado de menor energia e a energia do fóton que será emitido vai assumir o mesmo valor da energia que foi utilizada para esse calo. Então, o comprimento de onda vai ser substituindo os valores de HC e da energia vai dar um valor de 5,9 vezes 10⁻⁷ metros, ou 590 nanômetros. Se a gente olha no espectro eletromagnético na região do visível, a gente consegue perceber que 590 nanômetros correspondem exatamente a essa posição indicada, ou seja, a linha na cor amarela. E isso é o que justifica o fato das lâmpadas de sódio terem uma cor amarela característica. A quinta questão pede para calcular a energia de ionização de um mol de íons lítio-2⁺. Observe que o íon lítio-2⁺ é um sistema hidrogenoide. O lítio tem o número atômico Z igual a 3, portanto, ele tem 3 elétrons. Porém, o íon 2⁺ perdeu 2 elétrons. Logo, o sistema lítio-2⁺ tem apenas 1 elétron, o que o caracteriza como um sistema hidrogenoide. No estado fundamental, a energia desse sistema é essa que é mostrada aí no diagrama. Ionizar significa arrancar o elétron do sistema. Arrancar significa colocá-lo numa posição infinitamente afastada. Isso significa que a distância, o raio desse sistema hidrogenoide agora é infinito. E isso acontece quando o N é infinito. Então, o que a gente está fazendo é uma transição do estado N igual a 1 para o estado N igual a infinito, onde a energia corresponde ao valor zero. Então, a energia de ionização é isso, né? É a energia de um processo. Tirar o elétron do estado fundamental e colocá-lo no N igual a infinito. Muito bem. A expressão da energia de um sistema hidrogenoide é dada por esta relação. Então, cabe-nos agora substituir os valores de N nas duas situações. Então, a energia de ionização vai ser menos 2,172 vezes 10 a menos 18 joules. Z2, como no lítio Z é igual a 3, então é 3 ao quadrado, dividido por N ao quadrado. No estado final, é infinito ao quadrado. menos esse mesmo termo de energia, Z2, novamente, dividido pelo N do estado inicial ao quadrado. 1 elevado ao quadrado. Então, essa diferença de energia vai dar 1,95 vezes 10 a menos 17 joules. Isso para um íon L2+. Portanto, a questão pede para calcular a energia de ionização para uma coleção de íons L2+. Essa coleção possui um mol de partículas. Então, no caso, é só multiplicar a energia pelo valor do número de avogado. E aí, você vai ter o resultado de 1,18 vezes 10 a 7 joules por mol. Ou você pode escrever isso como sendo 11.800 kJ por mol. Então, fica a dica. Quando você vê uma energia qualquer escrita em termos de unidade de energia por mol, tipo, kJ por mol, kcal por mol, significa que nessa energia é para uma coleção de partículas, igual ao número de avogado. Para um gás de íons L2+, considere duas possibilidades de transição. Na primeira, o estado inicial é 2 e o estado final é 3. E, numa segunda transição, o estado inicial é igual a 3 e o estado final é igual a 2. Então, para cada transição, responda. Que tipo de processo corresponde a esta transição? Letra B. A energia deve ser dada ou liberada pelo íon nesta transição? E letra C. Qual o valor do comprimento de onda do fóton envolvido na transição? Então, vamos aqui começar, primeiramente, pela primeira possibilidade de transição. N inicial é igual a 2 e N final é igual a 3. Se ele está indo de um estado N igual a 2 para N igual a 3, a gente sabe que o estado N igual a 3 está, em termos de energia, acima do estado N igual a 2. Então, isso trata-se de uma absorção. E o sistema que representa esse processo, essa transição, é indicada nessa figura à direita. Então, inicialmente, aqui o elétron está no estado N igual a 2. Ele recebe um fóton e vai para o estado N igual a 3. Então, nesse caso, tem que se dar energia. Para levá-lo para um estado de maior energia, tem que se dar energia ao íon. E essa diferença, a energia que será dada para promover essa transição é a energia do fóton. Ela tem que corresponder à diferença entre o estado final e o estado inicial. Para cada um desses estados, a energia desse sistema hidrogenoide, e o hélio mais é um sistema hidrogenoide, é dada por essa expressão, que a gente já conhece. Então, vamos substituir essa expressão da energia em cada um dos estados inicial e final. Lembrando que a energia do fóton é HC sobre o lâmina. Então, a gente vai ter essa expressão que está aí. Esse conjunto de constantes, Z2 dividido por Nf², menos esse conjunto de constantes, Z2 dividido por Ni². Bem, quando você passa HC para o lado direito da equação e colocando todos esses termos constantes em evidência, você fica com essa expressão. Então, vamos agora apenas substituir os valores inicial e final da questão. Quando a gente substitui, lembrando que todas essas constantes correspondem à constante de Rydberg, que em metros a menos um tem esse valor aí, esse comprimento de onda vai dar 328 nanômetros. Agora, vamos ver a outra possibilidade de transição, que foi chamada de 2. Nesse caso, o estado inicial é 3 e o estado final é 2. Ou seja, ele está indo de um N maior para um N menor. Então, o estado de energia é maior para um estado de energia menor. Então, nesse caso, trata-se de uma emissão. Então, aqui, inicialmente tem esse aqui o estado inicial N igual a 3, onde o elétron está. E após emitir um fóton, ele vai para o estado N igual a 2. E é isso que corresponde à emissão, né? Emissão de fótons. É o fóton que está sendo emitido quando o elétron retorna para o estado de menor energia. Nesse caso aqui, agora, a energia vai ser liderada pelo íon. A energia do fóton também vai corresponder à diferença de energia entre o estado final e o estado inicial. Então, usando novamente a expressão da energia para cada um desses estados. E agora, tem um detalhe. A energia do fóton está sendo liderada. Então, agora, a gente vai lembrar disso e vai registrar isso nessa expressão. Lembrando que essa energia é negativa. Então, está saindo energia do sistema. Luz está sendo emitido. Energia do estado final menos a energia do estado inicial. Quando você faz as contas, você vai obter essa expressão. E agora, você vê que é muito semelhante ao caso anterior, né? Da primeira transição. Só que a diferença é que aqui inverteu a ordem, né? 1 sobre N final menos 1 sobre N inicial. Quando você substitui os valores de N final igual a 2 e N inicial igual a 3, você obtém comprimento de onda igual a 328 nanômetros. Claro, o comprimento de onda do fóton, que no primeiro caso, que é uma absorção, vai promover ele para um estado de maior energia, deve ter o mesmo valor, o comprimento de onda do fóton, emitido quando ele volta para o estado de menor energia. Bem, a sétima questão diz assim. Num experimento de Frank-Hertz, um elétron com uma energia cinética de 3,389 vezes 10 a menos 19 Joule colide com um átomo de fase gasosa e promove sua transição do estado fundamental para um estado excitado. Qual é o comprimento de onda do fóton emitido quando este átomo retorna ao estado fundamental? Bem, a situação é essa. O elétron, com essa energia cinética, quando colide com um átomo, vai promover a transferência de um elétron de um estado inicial para um estado de maior energia, um estado excitado. Para isso, a energia cinética do elétron tem que coincidir com a diferença de energia entre os dois estados. Posteriormente, esse elétron, no estado de maior energia, pode desexcitar, ou seja, ele pode retornar para o estado de menor energia, no caso, para o estado fundamental, e quando isso ocorre, há uma emissão de um fóton. E a energia desse fóton emitido tem que ser igual à diferença de energia entre os estados final e inicial, novamente. E isso a gente já sabe que é a energia cinética usada no processo de absorção. Então, a relação entre o comprimento de onda e a energia do fóton é dada pela relação HC sobre lâmina e o comprimento de onda vai ser HC sobre a energia do fóton. E agora, o que a gente vai fazer é substituir os valores de HC e, para a energia do fóton, a gente vai usar a energia cinética que foi possível promover o processo de absorção. Substituindo esses números, o comprimento de onda vai dar 5.860 anos. Já na nona questão, fala assim, butadieno e hexatrieno, Qual espécie química absorverá um fóton de maior comprimento de onda na transição eletrônica do estado fundamental para o segundo estado excitado? Explique sua resposta. São dados aí distâncias de ligação simples carbono-carbono e de distância de ligação dupla carbono-carbono. Bem, primeiro vamos definir as estruturas. A gente vai ver a nomenclatura orgânica, que but significa 4, hexa significa 6. Dieno são duas duplas, trieno são três duplas ligações. Portanto, a estrutura do butadieno e do hexatrieno são estas mostradas ao lado. A gente vai usar aqui o modelo da partícula na caixa, o modelo da partícula livre na caixa, para calcular essa transição eletrônica. A gente vai fazer isso porque os elétrons que estão nas ligações pi se comportam de forma deslocalizada entre os carbonos envolvidos nas ligações duplas e simples alternadas. Então, para poder usar o modelo da partícula na caixa, a gente tem que saber a resposta das seguintes perguntas. Quantos elétrons pi estão presentes na estrutura? Qual o estado inicial e final envolvido na transição? E qual é o tamanho da caixa? Bom, no caso do butadieno, cada ligação dupla possui dois elétrons. Então, no caso, eu tenho aí duas ligações duplas, eu tenho duas ligações pi e eu tenho quatro elétrons pi. Esses quatro elétrons estão representados no diagrama de energia, populados a partir do estado de menor para o de maior energia. No caso do hexatrieno, vão ser três duplas ligações, portanto, três ligações pi e seis elétrons pi. Esses seis elétrons estão aí populados dos estados de menor para o de maior energia, dois elétrons por estado. Agora, a transição envolvida na pergunta é para o segundo estado excitado, o que significa que no butadieno vai ser a transição de n igual a 2 para n igual a 4 e, no caso do hexatrieno, a transição de n igual a 3 para n igual a 5. A energia do fóton que vai promover essa transição tem que corresponder à diferença de energia entre os estados inicial e final. Muito bem. Então, vamos agora fazer as contas. No caso do butadieno, a energia do fóton está aí. Vamos substituir agora a expressão da energia da partícula na caixa para cada estado n. Então, vai ficar... Lembrando que a energia do fóton é hc sobre lambda. No primeiro caso, no caso, n igual a 4, vai ficar 4 ao quadrado, multiplica h2 dividido por 8 ml2, menos, para n igual a 2, 2 ao quadrado, que multiplica h ao quadrado sobre 8 ml2. Então, isso aí vai dar 16 menos 4, 12 h2 sobre 8 ml2. Agora, calculando o valor de lambda, isso vai dar 8 ml2 vezes c, dividido por 12 h. Substituindo os valores da massa do elétron, da largura da caixa e o valor da velocidade da luz e da constante de Planck, esse comprimento de onda vai dar 49 nanômetros. Fazendo a conta equivalente para o hexatrieno, substituindo agora os valores de n igual a 5 e n igual a 3, vai ficar 5 ao quadrado, h2 dividido por 8 ml2, e quando for n igual a 3, 3 ao quadrado, h2 sobre 8 ml2. Vai dar 25 menos 9, 16, h2, 8 ml2. Corta os h's, de um lado e do outro dá igualdade, lambda vai ficar 8 ml2 vezes c, dividido por 16 h. E novamente, substituindo os valores numéricos das constantes da largura da caixa, o comprimento de onda vai dar 104 nanômetros. Então, a resposta da pergunta é que o hexatrieno absorverá o fóton de maior comprimento de onda. Se a transição eletrônica for a mesma em dois sistemas moleculares, aquele de maior L, de caixa maior, vai ter diferença de níveis de energia menor. Por conseguinte, o comprimento de onda do fóton vai ser maior. E a décima questão fala assim, com relação à narrativa a seguir, a primeira tentativa de arrancar um elétron na superfície de um metal, com uma fonte de radiação, com um dado comprimento de onda, não foi exitosa, quer dizer, não funcionou. Em seguida, tentou-se aumentar a intensidade dos fótons sobre o metal. Diante desta informação, responda, a segunda tentativa funcionou? Caso sim, justifique. Caso não, o que você sugere que seja feito é para que o efeito fotoelétrico seja observado. Então, a resposta é que não funcionou. A segunda tentativa não funcionou. Não funcionou, pois quando não ocorre o efeito fotoelétrico, é porque a energia do fóton incidente é insuficiente para arrancar o elétron da superfície do metal. Ou seja, a energia do fóton é menor do que a função trabalho. E, neste caso, aumentar a intensidade, ou seja, aumentar o número de fótons por unidade de área ou por unidade de tempo, não estará corrigindo a causa do problema. Então, neste caso, para o efeito fotoelétrico ocorrer, deve-se aumentar a energia do fóton incidente para que ele seja maior do que W0. Em relação à tentativa original, deve-se incidir fótons com um comprimento de onda menor.